Seja bem-vindo ao meu canal Construindo, hoje eu vou estar deixando esse link de mais um sonho pra vocês galera Espero que vocês tenham curtinho no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! Sonhar com rio Sonhar com rio, e sonhar que você vê um rio nem possui a simbologia do curso da vida de quem sonha Assim como o rio faz seu caminho, a vida também o faz O rio pode simbolizar as atitudes que você tem ao passar pelo curso do autoconhecimento em sua existência Quando você sonhar com rio, é bom você lembrar das coisas que acontecem durante esse sonho Com as emoções que você sente, se você se sente bem, se você se sente tranquilo, ou se você se sente com medo O primeiro significado é você sonhar que nada em um rio Se você sonhar que está nadando em um rio de forma tranquila e confiante Pode ser um sinal de que você leva sua vida com segurança e tranquilidade Poderá receber um aumento salarial ou mesmo realizar uma viagem que muito deseja Se você mergulhar nesse rio, significa que você possui coragem e vontade de ver tudo aquilo que não se mostra na superfície Ou seja, você está em busca da verdade e transparência das coisas Se você soltar no rio antes de nadar, pode simbolizar que você está agindo de forma precipitada e ansiosa Perante situações importantes que existem tranquilidade Se no seu sonho você cair acidentalmente no rio, pode significar discussão e problema dentro da família Por isso tenha cautela Se você sonhar com rio calmo Sonhar com rio calmo geralmente representa momento de paz em sua vida Se no sonho o rio além de calmo também era limpo Isso simboliza que você viverá momentos de tranquilidade e serenidade em sua vida Mas se o rio for calmo e sujo, isso significa que você está perdendo tempo em alguma situação da sua vida Sonhar com rio cheio Se você sonhar com rio cheio e abundante, isso pode significar que você está pronto para enfrentar desafios em sua vida É possível revir a volta que irão surgir Mesmo que você não se sinta emocionalmente estável e seguro Esse é um momento favorável para você e não há motivo para se preocupar Aproveite o bom momento de abundância e encara o desafio com coragem e cabeça erguida Se você sonhar com rio de água cristalina Se você sonhar com rio limpo ou de água cristalina Pode ser indicativo de que você terá paz em seu lar e trabalho Se você tiver sonho com água de rio cristalina E estiver passando por algum momento ou dificuldade Em breve você verá a solução para seu problema e sua vida irá melhorar Se no seu sonho o rio estiver limpo e calmo Isso indica que você está seguindo o fluxo da sua vida Assim como as águas fazem Mas é importante que você não se deixe levar pela correnteza Assuma a direção da sua vida E se você sonhar com rio cheio Se você sonhar com rio cheio e abundante Isso pode significar que você está pronto para enfrentar desafios em sua vida É possível revir a volta que irão surgir Mesmo que você não se sinta emocionalmente estável e seguro Esse é um momento favorável para você E não há motivo para se preocupar Aproveite o bom momento de abundância e encara o desafio com coragem e cabeça erguida Sonhar que atravessa um rio Se você sonhar que atravessa um rio Isso pode simbolizar um problema em sua vida Que você precisa enfrentar para chegar aos objetivos desejados Atravesse de um rio exige força e contratempo Pode aparecer no percurso assim como na vida Atravessar um rio significa que você tem um objetivo a ser atingido Mas também precisa fazer esforço para atingi-lo Sonhar que você está atravessando um rio Também pode simbolizar a representação de uma nova etapa que inicia em sua vida E se você sonhar com um rio de água barrenta Se você sonhar com um rio cuja água é barrenta Isso pode representar um período tumultuado que chegará em sua vida Como a água não está clara e cristalina Isso significa que momentos de impureza estão a caminho Além disso, sonhar com um rio de água barrenta Pode significar uma intensa paixão com raiva em seu interior Que precisa ser exteriorizada E se você sonhar com um rio contaminado Então, se você sonhar com um rio contaminado e sujo Isso é sinal de cansaço e letargia Pode também simbolizar alguma doença ou sentimento provocado por algum problema passageiro E sonhar com um rio transbordando Ter sonho com um rio transbordando pode ser um sinal de alerta Tome cuidado com suas paixões e ambições Também pode simbolizar que você está pronto para encarar desafio e reviravolta em sua vida E sonhar com um rio com ponte Ter sonho com um rio com ponte pode ser a representação de um caminho seguro Dependendo do estado do rio em que a ponte se encontra O sonho pode ter outra interpretação Se a água do rio for calma e cristalina Isso significa que você está reconhecendo suas qualidades Encarando desafio com coragem Se a água do rio for turva e a velocidade da água for rápida Isso significa insegurança e indecisão Sonhar que toma banho em um rio Se você sonhar que está tomando banho em um rio É sinal de que você está se purificando espiritualmente Se lavar nas águas de um rio simboliza purificação interna E a limpeza da sua alma Se a água que você está se banhando for limpa É sinal de boa saúde física Se a água for suja pode ser um presagio de doença Portanto você deve ficar atento Se você sonhar que toma banho em um rio E está se afogando Significa que você terá sucesso em questões judiciais Caso você não esteja em nenhum processo ou ação judicial no momento O sonho indica que a vitória para seus projetos Só irá depender dos seus esforços E sonhar com o rio congelado Sonhar com o rio congelado pode simbolizar Que você terá um desafio pela sua frente Ao se congelar o rio apresenta uma forma sólida E pode aparentar ser seguro No entanto também pode ter armadilha Como o risco de a parte congelada rachar e se quebrar Ter esse tipo de sonho pode ser uma letra Para você se preparar para o desafio à sua frente Se você sonhar com o rio seco Pois sonho com o rio seco Traz o significado de ausência De emoção ou sensação de falha na vida Esse tipo de sonho Te traz a possibilidade de se precaver Ou alterar o custo dos fatos da sua vida Porém você deve apressar e agir com rapidez Também se o rio apresentar um baixo nível de água Isso é um presente que você deve se preparar Para o surgimento de uma fase Em que você poderá ter dificuldade financeira Se sonhar com baixo nível de água Evite contrair dívidas e fazer compras desnecessárias Sonhar que bebe água do rio Sonhar que você bebe água do rio Significa de maneira ampla Acalmaria, mantenha sua mente tranquila E não se preocupe com problemas pequenos Evite fadiga desnecessária E sua vida continuará no fluxo correto Sonhar com o rio agitado Sonhar com o rio agitado simboliza possível dificuldade E você poderá passar por problemas Tente buscar conforto e ajudar seus amigos e familiares Para vencer as possíveis turbulências que irão surgir Sonhar com o rio sujo Se você sonhar com o rio sujo Isso pode ser um sinal de desavença Em seu ambiente de trabalho Também pode simbolizar cansaço E um possível surgimento de doença Ou desentendimento com pessoas Ou sentimento negativo Nesse caso É recomendável agir com prudência e cautela E analisar todas as situações Antes de tomar alguma decisão Pois o rio sujo também denota A presença de falsos amigos em sua vida Que poderão te prejudicar Se você sonhar com o rio cheio de peixe Sonhar com o rio cheio de peixe Simboliza momento muito positivo em sua vida financeira O conselho é não gastar com coisas necessárias E guardar o máximo possível Se você sonhar com o rio cheio Possíveis problemas e desafios Que vão esgotar sua paciência Mas não desista Esse momento vai passar